A cronodisrupção pode estar sabotando a sua saúde hormonal. A cronodisrupção é um termo usado para descrever a interrupção ou a desregulação dos ritmos circadianos do corpo. Os ritmos circadianos são ciclos de aproximadamente 24 horas que regulam uma variedade de processos biológicos, incluindo o sono, a liberação de hormônios, a temperatura corporal, entre outras funções biológicas. Essa disrupção do ritmo biológico, a cronodisrupção, ela ocorre quando há uma discrepância entre o ritmo circadiano interno do corpo e o ambiente externo. Então, por exemplo, o relógio externo está dizendo que é 7 horas da manhã, que é hora de acordar, mas o nosso relógio interno acha que é às 4 e por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade para acordar. Essa cronodisrupção, a alteração do ritmo circadiano, pode ser causada por diversos fatores, como exposição à luz excessiva à noite, principalmente celular, dormir durante o dia e uma ingestão alimentar excessiva à noite. A desregulação dos ritmos circadianos com certeza pode ter um impacto significativo na liberação de vários hormônios, como melatonina, cortisol, grelina, leptina, estrogênio, progesterona, contribuindo inclusive para o aumento de peso, infertilidade, distúrbios do sono e alterações do humor. Isso porque os relógios internos têm total ligação com essa produção de hormônios. Por isso, não tem como falar de equilíbrio hormonal sem falarmos de ritmo circadiano equilibrado.